Item 6, processo 48.500, 47.39, 2014-90. Pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia, a Saesa, em face do despacho 4.825 de 2014, que conheceu e negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à não aplicação do fator de indisponibilidade no período de motorização da UHS Santo Antônio. Diretor-relator, Dr. Reive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Também vamos ter uma apresentação técnica. Em 10 de dezembro de 2007, o então consórcio Madeira Energia, hoje Santo Antônio Energia, Saesa, sagrou-se vencedor do leilão simples de 2007 para a compra de energia elétrica proveniente da UHS Santo Antônio. Em 12 de junho de 2008, a UHS Santo Antônio foi autorgada à Saesa para início de operação comercial em 1º de dezembro de 2012, conforme consignado no contrato de concessão 01-2008. Data posteriormente alterada para 15 de dezembro de 2011, nos termos do segundo termo aditivo, celebrado entre 23 de agosto de 2010. De acordo com o edital, a Saesa se comprometeu a comercializar 70% da garantia física no ambiente de contratação regulado e o restante no ambiente de contratação livre. De acordo com o CCAR celebrado, o início do período de suprimento deu-se a 0 hora do dia 1º de janeiro de 2012, com duração de 30 anos. Pela carta sem número de 14 de setembro de 2014, a Saesa requereu a ANEL que, 1º, fosse deferida medida cautelar para suspender a exigência e a oponibilidade a requerente de qualquer contabilização, depósito, oneração, pagamento, liquidação ou garantia, imputação de multa, débito ou inadimplência, penalidade e ou barra restrição de direitos em decorrência da distorcida apuração do fator de disponibilidade, o FID, praticado pela ANEL durante o período de motorização da UHS Santo Antônio, que se estenderá até a operação comercial de todas as suas unidades geradoras que correspondem a 50 unidades. Isso até a deliberação final do mérito da ANEL acerca do presente requerimento. 2º, somente seja exigível o índice de disponibilidade de referência de 99,5% para o momento em que se encontrem efetivamente instaladas em operação comercial todas as 50 unidades geradoras da ANEL desonerando a futura inicial aplicação do FID de qualquer incidência, efeito, onus ou repercussão do índice de disponibilidade de referência relativamente ao período de motorização anterior à instalação das 50 unidades geradoras integrantes do referido empreendimento. Pela carta sem número de 9 de outubro de 2014, a SAESA ratificou os pedidos já formulados e adicionalmente pleiteou que fossem consideradas na apuração do FID as diversas estudantes de responsabilidades representadas pela política de operação do operador nacional do sistema e, em particular, pelos eventos climáticos que desencadearam as ocorrências acima descritas e que comprometeram gravemente a efetiva disponibilidade das unidades geradoras desta usina. E por intermédio da carta sem número de 12 de novembro de 2014, a SAESA confirmou os pedidos anteriormente oferecidos e acrescentou os relativos à apuração do FID o qual deveria 1. assegurar a atribuição aos valores faltantes de todas as unidades geradoras do empreendimento ainda que não instaladas do índice de disponibilidade de referência. 2. assegurar que não serão computadas nem imputadas a SAESA quaisquer indisponibilidades ocorridos durante o período de restrição hídrica e considerar diversas excludentes de responsabilidades decorrentes da política de operação do INS e, em particular, pelos eventos climáticos que desencadearam as ocorrências descritas em especial a notória e excepcional cheia verificada e os efeitos da ruptura do log boom dos demais eventos a eles associados decorrentes da determinação do INS de rebaixamento da cota de operação da UHS Santo Antônio, comprometendo gravemente a efetiva disponibilidade das unidades geradoras da usina. E pelo despacho 4.825, em 16 de dezembro de 2014, a ANEL reconheceu e, no mérito, negou provimento ao requerimento administrativo apresentado pela SAESA acerca da não aplicação do FID no período de motorização UHS Santo Antônio. Contudo, reconheceu os expurgos disponibilidades associadas à cheia excepcional do Rio Madeira e ao roubimento do log boom em decorrência do rebaixamento do nível de reservatório determinado pelo Operador Nacional do Sistema, observando o limite de 21 de outubro de 2014 para as casas de força 1 e 2 e o limite de 10 de novembro de 2014 para a casa de força de número 3. Por meio da carta sem número protocolada em 2 de ano de 2015, a SAESA encaminhou o pedido de reconsideração contra o despacho 4.825, de 16 de dezembro de 2014, que negou provimento ao requerimento administrativo acerca da não aplicação do fator de disponibilidade, isso no período de motorização da usina edelétrica, conforme condições detalhadas. Em síntese, a SAESA requereu a apuração do fator de disponibilidade da UHS Santo Antônio, observe desde o início da operação da UHS Santo Antônio, os valores declarados pelo empreendedor e incorporados ao edital no leilão 05-2007, por determinação da portaria MME, a de 293-2007, que adotou a nota técnica da EPP, a de 117-2007, revisão 1. O índice de disponibilidade de referência de 99.5 somente se torna exigível caso seja assegurada a redundância apresentada pelo conjunto de todas as unidades, geradoras previstas para o empreendimento, assegurada a atribuição aos valores faltantes de todas as unidades geradoras do empreendimento, ainda que não instaladas, do índice de disponibilidade de referência, assegurado que não serão computados nem imputados à SAESA quaisquer indisponibilidades ocorridas durante o período de restrição hídrica, consideradas diversas excludentes responsabilidades representadas pela política de operação do operador nacional do sistema, que impeça a verificação da redundância em cita aos reveridos valores declarados pelo empreendedor, como pressuposto da fixação do índice de disponibilidade com referência a 99.5, e estabelecido uma classificação específica de paradas de unidades geradoras, de forma a não imputar as indisponibilidades para efeito de apuração do FID, em situação que fica caracterizado o princípio de redundância e os premíticos do EVT da edital, considerando a política operativa estabelecida pela ANS para despachar a UHA e São Antônio. Na sessão do sorteio público ordinado a 0 de 2015, de 12 de janeiro de 2015, o processo foi distribuído. Pelo memorando 15, a minha assessoria solicitou a avaliação da SRG quanto à aplicabilidade da proposta de metodologia para avaliação dos aspectos acionais do cálculo das disponibilidades da UHA e São Antônio, e aí numa avaliação projeção, projeto versus operação, encaminhada pelo ANS, mediante a nota técnica 0193. Por meio da nota técnica 51-2015, a SRG, em 8 de junho de 2015, encaminhou a análise da proposta do ANS para a apreciação, para a minha apreciação. Pelo memorando 62-2016, 17 de agosto de 2016, o diretor relator solicitou a SRG subsídios técnicos para avaliação do pedido de reconsidoração interposto pela SAESA. Em 2 de setembro de 2016, a SRG emitirá alta técnica 90, com a análise solicitada, é o relatório. Então, nós temos uma apreciação técnica e depois tem uma sustentação oral, né? Ou vice-versa. Depende do... Primeira oficinação. Então, convido o doutor André Serrão, representante da Santa Antônia Energia SA. A SAESA volta a essa tribuna para discutir um tema conhecido dessa agência, mas que entendemos está a merecer alguns esclarecimentos adicionais. O primeiro desse esclarecimento, que introduzirá a discussão, é o histórico deste processo das reivindicações da SAESA. Já na decisão recorrida, se imaginava que aquele pedido feito em setembro, tal como apontou o relatório, teria sido a primeira solicitação, a primeira pretensão veiculada pela SAESA a essa agência. Isto não é assim. Na verdade, fizemos uma breve linha do tempo para tentar ilustrar como se deu essa interação com a agência. Em 2013, por ocasião da abertura da audiência pública 58, houve já um conjunto de interações da SAESA com esta agência. Em outubro de 2013, precisamente no dia 2 de outubro de 2013, a SAESA apresentou uma manifestação complementar, para além daquilo já discutido na audiência pública, em que suscitava a necessidade de adequar-se à apuração do FID aquelas premissas do edital de outorga da UHE. Em 11 de março de 2014, há um ofício 64 da SRG que responde a esta comunicação da SAESA e pontua não só as diversas reuniões realizadas, mas também a reafirmação daquela proposta então constante da audiência pública ainda em curso, ainda não concluída, a AP 58 de 2013. Somente depois desse ofício, em 22 de abril de 2014, é que a SAESA se socorre do Judiciário, até porque já havia colhido uma manifestação desfavorável no ofício 64 da SRG. Finalmente, em junho de 2014, publica-se a resolução 614, que muda drasticamente a apuração do FID, acolhe o que é o pedido subsidiário da SAESA, inclusive em juízo, que é aquela atribuição de valores faltantes, ou aos valores faltantes, de um item substitutivo, de uma lógica substitutiva, que seria a adoção do próprio índice de referência. Presumindo que, ali onde ainda não há uma unidade geradora com performance aferível, presume-se que ela teria alcançado o índice de referência. Essa foi exatamente a disciplina da 614, e a decisão recorrida o disse. Mas disse para negar o período anterior à eficácia da resolução 614. Como se sabe, a resolução 614 é de junho, mas teve uma vacácia ilegis até 1º de outubro de 2014. Somente a partir dali produziram-se os seus efeitos. Como os efeitos da apuração do FID são cumulativos, a ANEL também decidiu naquela ocasião, em dezembro de 2014, que deveria ser feito todo o recálculo desde o primeiro momento da operação comercial da primeira unidade geradora, com a ressalva de que os efeitos somente se produziriam, só seriam concretizados a partir de 1º de outubro. Tem-se, então, uma situação em que o recálculo foi feito desde o primeiro momento, desde a primeira unidade geradora, mas com efeitos econômicos efetivos, efeitos comerciais e financeiros, somente a partir de 1º de outubro. Sob o pressuposto de que o primeiro pedido administrativo sobre a matéria seria aquele de setembro de 2014. Nosso pedido de reconsideração desfaz esse equívoco. Trata-se de um erro material singelo da decisão anterior, para demonstrar que, já em 2013, a SAES havia requerido esse ajuste, por assim dizer, na forma de apuração do FID. Ora, se alguém requer isto com antecedência razoável em relação à deliberação administrativa, quando havia ainda uma audiência pública aberta, e essa deliberação administrativa toma o tempo que os procedimentos internos da agência exijam para essa deliberação, isto não pode onerar a correção da posição individual deste agente e a garantia de toda a sua pretensão em todo o período. Trata-se, portanto, de um simples erro material, que se projeta sob dois aspectos. Em primeiro lugar, havia pedido administrativo muito anterior à resolução 614, e a própria propositura da ação judicial se deu em decorrência da quela negativa de 11 de março de 2014. Tudo isto é para dizer que não se trata de aplicar retroativamente a 614, o que presumiu a agência naquela decisão, mas de assegurar a proteção e a eficácia do direito do agente, ao menos desde o momento em que este o requereu. Sempre se dá assim. Alguém sempre requer que se saneie um direito que já se encontrou violado. Isto não significa retroatão. Significa apenas acolher a pretensão e reconhecer que havia necessidade de um ajuste, como a agência o fez a partir de 1º de outubro de 2014. Feito esse esclarecimento, havíamos introduzido uma transcrição deste ofício 64, não vou cansá-los sobre isso, mas lá é possível ver a referência, a carta sai 41-13 de 2013, de 2 de outubro de 2013, é possível ver a referência à reunião no parágrafo 2º de 6 de fevereiro de 2014, é possível ver a referência no parágrafo 3º à reunião de 12 de fevereiro de 2014, e é possível ver na parte final deste ofício, no item 5, a afirmação de que se adotaria aquela proposta constante da audiência pública, que não é a proposta final da resolução 614. Portanto, esta matéria não só estava discutida, como foi negada anteriormente à resolução 614, ao momento da solicitação apresentada pelo agente. Feito esse esclarecimento, que deve resguardar todo o período anterior à resolução 614, passemos ao tema central, que é aquele das premissas do edital. Essa matéria já foi discutida algumas vezes, mas insistimos no ponto de que há, sim, documentos vinculantes que são obrigatórios para a agência, que sobredeterminam o edital e que não podem ser afastados sob a alegação de que o edital os contrariaria. Vejamos quais são esses documentos. Houve um ofício 1116 de 2007 da SGH, que pedia aos empreendedores, aos autores do projeto, um esclarecimento do porquê desse índice de referência de 99,5%, reconhecendo que ele era absolutamente excepcional, absolutamente dispar da prática e do que se conhecia pelo critério Brassier. O agente respondeu nesse relatório complementar 633. O ofício 225 de 2007 da ANEL acolhe as ponderações do agente. Voltarei a isto em seguida, mas gostaria apenas de antecipar esse roteiro. A nota técnica EPE reúne a ANEL, EPE e MME, e todos acordam na forma expressa na nota técnica com os valores declarados pelo empreendedor. E a portaria 293, e ela é que sobredetermina o edital, ela é que fixa as diretrizes para a realização da licitação e para a elaboração do edital, a ela não se pode opor o próprio edital. O criador é a portaria, o edital é a criatura. Não é possível, portanto, interpretar o edital em contrariedade à portaria 293. Vejamos rapidamente o que isto implica. Basicamente, o que se sustenta é o seguinte. O índice de 99,5 só pode ser alcançado com 44 unidades geradoras em operação comercial. Como a necessidade de unidades para atender a garantia física é de 32 unidades, as 12 adicionais poderiam promover uma redundância que permitisse assegurar essa disponibilidade quase que integral. Da mesma maneira, pressuponho ao lado desse princípio da redundância, o princípio da flexibilidade, isto é, elas são intercambiáveis. É possível que uma unidade geradora substitua a outra plenamente e atendendo aos critérios de FIT. Portanto, o índice de 99,5 está condicionado ao princípio da redundância que se projeta sobre a existência de 44 unidades geradoras e sobre a flexibilidade, o que presume o despacho ótimo por potência, isto é, que se use o menor número de máquinas com a potência máxima e a sazonalidade hidrológica para que se façam as manutenções no período seco. Onde está isto? Não vou cansá-los também com a leitura, mas cuida-se do relatório complementar, onde claramente se diz, em relação à indisponibilidade programada, que foram utilizadas nos estudos energéticos uma taxa de indisponibilidade programada nula, isto é, equivalente a 0%, em razão da grande motorização da usina, 44 unidades, e do regime fluvial marcado. Da mesma maneira, em relação à taxa de indisponibilidade forçada, lá se esclarece que, quando a necessidade hídrica é igual ou menor do que 41 unidades geradoras, já haverá a possibilidade de operar com o princípio da redundância e da flexibilidade. Os cálculos estão feitos e apresentados no documento, vocês certamente conhecem essa discussão, mas este é o pressuposto material também aqui, existência de, ao menos, 44 unidades geradoras e sazonalidade. Esse é o ofício 225, por meio do qual o diretor-geral do Anel diz, e aqui sim vou tomar a liberdade de lê-lo, na análise realizada pela Anel, considerou-se que as ponderações do consórcio para a utilização dos valores de TIF e IP menores são pertinentes, tendo em vista o regime hidrológico e o número de unidades. Exatamente os dois pontos. Esse ofício é contemporâneo ao edital, 29 de agosto de 2007. Diz ainda a Anel, ou de seu diretor-geral naquela ocasião, que seria necessária uma manifestação do MME, que era o responsável pelo estabelecimento da energia assegurada. O MME, então, convoca a Anel, a EPE e os seus próprios representantes para uma reunião. Nessa reunião, é aquele pedaço destacado ali no quadro em vermelho, atendendo a decisão conjunta do MME, a Anel e a EPE, conforme reunião de 21 de setembro de 2007, posterior àquele ofício do diretor-geral de 29 de agosto, simulou-se o aproveitamento com os valores de TIF e IP declarados pelo empreendedor, o que obviamente presume os cálculos que presidiram esses números de 0,5% e 0%. Aqui, a portaria 293, que no seu preâmbulo invoca expressamente a nota técnica da EPE, que por sua vez declarava os valores apresentados pelo empreendedor, e no seu inciso 8º do artigo 3º diz com todas as letras que caberá a Anel elaborar o edital e o respectivo CCAR, bem como adotar as medidas necessárias para a promoção do leilão, nos quais deverão estar previsto o seguinte, portanto, é impositivo para o leilão e para o edital, os valores de TIF e IP acordados entre MME, EPE e Anel, que são aqueles declarados pelo empreendedor, como vimos. Finalmente, haverá uma apresentação técnica que dispensa maiores comentários sobre isso, mas foi aditada essa nota técnica 90, que manifestou-se por indeferir o pedido principal de não incidência do FID durante o período de motorização e deferir parcialmente as demais condicionantes que emulariam essa circunstância. Portanto, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, Diretor Tiago, o nosso pedido é para que se conheça do nosso pedido de reconsideração e se lhe dê provimento integral, quer para não aplicar o FID durante o período de motorização, quer para, subsidiariamente, criar as condições que emulem o cálculo original, inclusive a aplicação aos valores faltantes do índice de referência de 99,5% desde o início da operação comercial, bem como todos os demais termos a hora ratificados do pedido de reconsideração. Muito obrigado. Obrigado. Bem, bom dia, Srs. Diretores. Essa apresentação traz um resumo do conteúdo técnico da nota já citada, a nota técnica 90-2016. Bem, síntese dos fatos, aqui também já apontados pelo concessionário, o despacho 4.825, 2014, negou o provimento ao requerimento administrativo colocado pela SAESA e também reconheceu e tratou de outras exposições afetas ao FID, por exemplo, o deferimento do período em que a usina esteve submetido a cheia excepcional. O pedido de reconsideração colocou um critério de, basicamente, poder assim ser resumido, ele pede para que o critério de apuração do TEI seja igual ao do IP, iguais àquelas premissas que combinaram nos números 0,5%, e a isenção de apuração do FID durante a fase de motorização da usina. Então, para começar a tratar desses dois temas, aqui a gente traz uma breve revisão bibliográfica, onde existem, na literatura já de longa data, existem, basicamente, além de outros modelos, esses dois aqui trazidos, um modelo em que as unidades geradoras são modeladas em dois estados e um segundo modelo, um pouco mais sofisticado, em que elas são modeladas em quatro estados. Isso tudo para dizer que a resolução 614, ainda que também ela não possa se enquadrar perfeitamente nas duas situações, ela estaria mais atrelada a esse modelo de dois estados ali exemplificado. Uma unidade está ou está em operação, ou está em saída forçada, portanto desligada. Trata-se de uma métrica mais conservadora e que a barca é atribuída a todas as usinas do sistema interligado. Esse modelo de quatro estados, ele é um pouco mais sofisticado, traz estados em reserva, em unidades em backup, e ele tem alguns elementos nele que, ainda que não estejam claros na premissa de cálculo lá do cálculo da garantia física da usina de São Antônio, mas que seriam mais aderentes àquelas premissas energéticas e que levam em conta a sazonalidade hidrológica, que foi, então, culminou nos índices diferenciados para as duas usinas do Rio Madeira. Agora, em relação ao período de motorização e a atribuição dessa excepcionalidade também durante a motorização, um resumo que aqui a área técnica traz, pode ser compilado nessa tabela aí, onde estão dispostos os valores de garantia física unitária de cada unidade geradora da usina de São Antônio. Nessa tabela, vê-se claramente que, dada a potência unitária de cada unidade, a garantia física atribuída é nada mais, nada menos, até a unidade 32, do que esse valor integral multiplicado pelo índice 99,5%. Então, como resumo, a nota traz mais elementos, mais discussões acerca disso, entende-se que o poder concedente, ao contratar a usina e ao colocar os valores de garantia física atribuídos à comercialização de cada uma das unidades geradoras, ele atribuiu também esses valores de 99,5% desde o início, desde a primeira unidade. Ali, por exemplo, aquela com unidade de 71,6 megawatts, a garantia física atribuída foi de 71,2 megawatts, que é 99,5% do valor da potência cheia. E na figura do lado direito, mostra-se um exemplo, um exercício feito histórico desde o início da operação comercial da usina, em que, em azul, seria o número de unidades ótimas necessárias para atender o despacho do ANS, tendo por base que o despacho é sempre a maximização da energia. Em verde, que está na maior parte ali do gráfico, ele está por detrás da curva azul, seria o número de unidades instaladas, e em vermelho, um cálculo de trás para frente, indicando quantas unidades, dada a produção de energia que foi verificada na usina, quantas unidades teriam sido utilizadas para conferir aquele montante energético apurado. Então, para resumir, nesse gráfico mostra-se que o número de unidades que a usina colocou em operação foi sempre aquém daquele que seria o idealizado, em termos de otimização do potencial hidráulico do sítio. E vê-se também que, nos primeiros dois anos e meio, basicamente, até pelo número pequeno de unidades que estavam em operação comercial, o despacho ótimo era tão somente a totalidade de usinas, de máquinas ali em operação. Isso porque cada uma delas tem uma potência unitária muito baixa. começou-se a ter alguma flexibilidade em termos de aplicação das premissas que levam aos índices diferenciados ali, onde está destacada aquela mancha verde, que nada mais é do que o recolhimento da linha azul, a partir de quando houve, então, já por uma quantidade grande de unidades em operação e um potencial hidráulico baixo no sítio, seriam necessários um número menor de unidades que não a totalidade das unidades em operação, para conferir a integralidade da potência requerida pelo sítio. Então, nesse gráfico resume-se que, a despeito de questões que aconteceram, como, por exemplo, ali, naquele período em que não há a linha vermelha, a linha vermelha cessa, ali foi quando houve a cheia, a despeito de outras questões técnicas que podem ter ocorrido, esse gráfico resume-se de que a concessionária teve sempre dificuldade de entregar a potência hidráulica ótima requerida pelo sítio ao longo de toda a motorização, ao longo de todo aquele período ali, que foi, se me engano, até, não consigo enxergar daqui, mas dezembro de 14. Desculpa, agora que eu vi que tem um apontador aqui. Bem, nesse outro slide, compila-se, traz-se também uma discussão, que é importante, sobre o impacto da alteração do tipo de máquina que foi feito lá em 2009 pela usina, esse impacto, esse eventual impacto na disponibilidade total do empreendimento. Nessa primeira tabela, mostra-se que o poder concedente, desde a origem, sempre preconizou e vem planejando os dois empreendimentos de madeira com esses índices diferenciados. E aqui, nessa tabela de baixo, mostra-se um pouco do range, da envoltória de alturas de queda que, entre aspas, foi contratada por ocasião do leilão. Então, esperava-se que as unidades operassem desde quedas próximas a 9 metros, até a queda que supera os 25 metros. E essa envoltória está colocada aqui, exemplificada nessa linha vermelha. As máquinas de 5 pass, que estão com o resumo aqui de operação nessa tabela inferior aqui, elas preservam esse range operativo, independentemente da condição operativa que se venha a acontecer na usina, seja o reservatório operando na cota 70,5 ou na cota 71,3. Agora, de fato, as unidades de 4 pass, por terem uma limitação de operação até a altura de queda 21,30, que está exemplificada por essa linha horizontal aqui, implica, então, que elas sejam desligadas quando a operação no sítio tenha essas características de altura de queda. que, se prevalecer a operação 70,5, dá uma expectativa de desligamento em torno de 8% do tempo. Se prevalecer uma condição ainda carente de viabilidade ambiental, na operação da cota 71,3, essa expectativa de saída das unidades de 4 pass é de 10% no tempo, ou seja, em média, é um número estatístico, um mês por ano, cerca de 30 dias por ano. E aí, foram feitas umas simulações para ver se, de fato, essa restrição conferida pela máquina de 4 pass implicaria em uma alteração dos índices estabelecidos pelo planejamento, que são de zero para a inspermidade programada e 0,5% para a inspermidade forçada. Então, foram feitas simulações usando o mesmo ferramental analítico e computacional que é clássico e que é feito pelo poder concedente, em qualquer cálculo de garantia física, e os resultados estão colocados nesse grafo aqui, onde se tenta mostrar que, mesmo as unidades de 4 pass conferindo uma perda de segurança para o empreendedor em termos de alcançar o índice de 0%, na sua programação de manutenção, ainda assim, nessas bolinhas vermelhas aqui, pode ver, são momentos em que a hidrologia determinaria o desligamento das unidades de 4 pass, mas, mesmo assim, o número de unidades que seriam requeridas à operação seria inferior ao número total de unidades de 5 pass, 26 unidades. Então, essa simulação foi feita com 900 meses, do histórico, desde 1931, e em todos os meses em que essa simulação foi feita, em condições idealizadas, mostrou-se que, em termos teóricos, o empreendedor alcançaria ainda o índice de 0%. Em relação ao TEIF, análise semelhante indicou um aumento desse índice de 0,5% para 0,8%, que está aqui também resumido nessa curva permanência, mas que, em termos de energia firme, implicaria numa redução marginal do montante de energia firme aventada originalmente, de modo que poderia ser, esse valor de 2 megawatts é inferior à própria incerteza do cálculo em si. Agora, isso, em termos, já foi tratado aqui a questão da motorização, a questão do impacto, o eventual impacto da opção de unidade de 4 pass, e se isso teria o condão de alterar os índices idealizados, o que foi mostrado que não. E, por último, agora, tenta-se mostrar o que está na nota, que foi acatar o pedido de que as condições que emularam o índice de 0,5% para o índice de inspermidade forçada, sejam consideradas pelo operador quando dá por ação da performance da usina. E, aqui, a gente traz o primeiro exemplo, onde seria, até então, o que era aplicado classicamente no setor, o critério de operação e de planejamento, eles eram coincidentes, eram todos calcados no critério, nos índices médios estatísticos do Brassier. Para uma usina com regime hidrológico sazonal, como é o caso, a gente traz aqui como exemplo, não é exatamente o caso de Itucuruí, mas poderia ser o caso da usina de Itucuruí, é a que melhor exemplifica esse tipo de situação, você tem, então, e aqui também os números são todos meramente exemplificativos, uma usina que pudesse gerar, no máximo, 100 megawatts, devido à sazonalidade do rio, ela poderia, e até os critérios que a própria resolução 614 traz de otimizar a performance da planta, o que aconteceria é que o cálculo da garantia física não levou em consideração esse eventual número de máquinas a maior e a sazonalidade do rio, de modo que foi um cálculo conservador e que, na prática, a usina, ao tentar operar acima da média do Brassier, poderia entregar uma média de energia superior àquela considerada no cálculo da garantia física. Aqui a gente traz como números o 49,5, teria sido o número da garantia física, e a usina, ao sempre tentar substituir ou otimizar a performance de geração ao longo de um ano hidrológico qualquer, produziria, por exemplo, nesse exemplo, algo em torno de 55 megawatts, restando, então, um saldo positivo ao MRE estrutural de 5,5 megawatts. Mas, como o critério de operação e planejamento foram coincidentes, o concessionário não teve a expectativa de receber para além daquele valor original da garantia física. No caso das usinas do Rio Madeira, o critério de planejamento foi diferente do critério de operação, de tal sorte que essa energia que poderia vir de uma substituição de máquinas que, porventura, saíssem de forma forçada, pudessem ser substituídas, preservando ou tentando preservar a integralidade da produção hidrelétrica do sítio. De tal modo que as usinas, e aí vale para a Santa Tônia em geral, tendem, se procurarem atender às premissas de cálculo da garantia física, a entregar uma quantidade de energia superior àquela que seria apurada pelo operador, quando da aplicação restrita do comando da 714. De tal modo que a usina, ao lhe ser atribuída a garantia física alocada depois do mecanismo do MRE, seria inferior ao mesmo valor de energia que ela efetivamente entregou para o sistema interligado e para o MRE. restando, então, portanto, um saldo positivo e estrutural de 5,5 MW. A proposta da nota técnica é, de novo, para que esses dois critérios passem a ser equalizados, como sempre foram para as demais usinas do sistema interligado. Como o critério de planejamento foi mais, digamos assim, menos conservador, então, o critério de operação, para que, pelo menos, dê as condições teóricas mínimas para que os empreendedores consigam perseguir o critério de planejamento, ele tem que ser, então, adequado, tanto para o IP como para o TAFE, de tal modo que, se a usina conseguir emular, performar aquelas condições emuladas, ela perceberia, lhe seria alocado os mesmos 55 MW que ela efetivamente entregou na operação, de tal modo que não restaria saldo estrutural ao MRE. E, por fim, nesse último slide, traz-se um pouco da discussão que ora se encontra na Justiça, onde a gente traz aqui o que hoje está, em termos de liminar, concedido ao empreendedor, o que seria de apuração em termos da 614, tal como ela está hoje, e o que lhe seria atribuído caso essa nova proposta da nota técnica seja acatada. Um exemplo aqui em que a usina tem 50 unidades geradoras, e um despacho ótimo ali, em determinado instante, requer 40 unidades. Se, por acaso, 20 unidades saem em saída forçada, a métrica das 614 é, não importa qualquer questão que o empreendedor faça, essas 20 unidades serão computadas. Na nota técnica, dado que ele teria 50 unidades, 20 saíram em forçada, mas ele poderia substituir dessas 20 que saíram, ele poderia colocar 10 que estariam em reserva, de tal modo que ele, então, conseguiria entregar o despacho ótimo de 40 unidades, mas as outras 10 que também saíram forçadas seriam computadas, de acordo até com a própria regra da 614. Mas, em termos da liminar judicial, como o operador, como o despacho foi requerido, foi de 40, mas ele não pôde entregar as 40, pôde entregar apenas 30, na concepção do que hoje está na justiça, o que vale é só o que o empreendedor conseguiu efetivamente entregar, restando, então, portanto, nenhuma indisponibilidade computada. Por absurdo, se fosse imaginado que nenhuma unidade da usina estivesse em condições de operar, pelas 614, as 50 unidades seriam computadas como indisponíveis. Pela visão da nota técnica de 90, apenas aquelas unidades que seriam necessárias para o despacho ótimo, quais sejam 40. E, em termos da liminar judicial, como não tinha nenhuma unidade disponível, entende-se que o despacho e o que tem que ser adotado seria a própria condição do empreendedor, ou seja, zero unidade em condições de zero indisponibilidade em face a todas as outras estarem em condições de saída forçada. E, por último, aqueles exercícios aqui emulados, que foram com números quaisquer, indicariam para uma simulação, agora afeta os casos de santa-tônio em geral, uma diferença de energia estrutural de 33 MW para os dois empreendimentos, sendo que 14 MW corresponderiam ao caso de santa-tônio e 19 MW médios ao caso de geral. E esse seria o resumo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Procuradoria. Então, aqui trata-se de pedido de reconsideração manejado contra a decisão da diretoria que rejeitou o pleito de não aplicação do fator de indisponibilidade, o FIT, no período de motorização da usina hidrelétrica Santo Antônio. A procuradoria considera que o pleito da requerente encontra óbice jurídico no edital do leilão, no contrato de concessão e nas próprias normas que regem o setor elétrico. De fato, o edital do certame prevê expressamente que, caso o índice de disponibilidade verificado na usina seja inferior ao valor de referência considerado no cálculo da respectiva garantia física, a usina estará sujeita à aplicação do mecanismo de redução da energia assegurada, o MRA. Portanto, não se pode falar em critério inadequado ou qualquer outra imperfeição na apuração do FIT da usina. Ao contrário, deixar de aplicar o FIT no período de motorização da usina viola o princípio da isonomia, concedendo um privilégio não extensível aos demais agentes que operam nas mesmas condições e premiando a ineficiência da requerente. Ademais, a não aplicação do FIT no período de motorização da usina Santo Antônio faz com que a baixa eficiência da requerente onere terceiros indevidamente, como na contabilização da energia das demais usinas integrantes do MRE e na própria tarifa dos consumidores, em razão das cotas das usinas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 12.783, pois ambos os segmentos terão que arcar com os custos advindos do baixo desempenho do empreendimento. Então, assim, a procurador de opinião é pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Eu parabenizo aí o Serrão pela brilhante sustentação e ao Bruno também. A questão central aqui, nós estamos deliberando um pedido de reconsideração. Portanto, o mérito já foi julgado e nesse pedido de reconsideração ainda prevalece a questão central que é a apuração do FIT no período de monitoração e de monitoração da usina. Isso é que é a questão central. E, evidentemente, no mérito julgado anteriormente, só foi considerado como procedente a questão dos excludentes de instabilidade devido àquela cheia excepcional e também log boom. Mas, com relação à motorização, isso foi, evidentemente, não considerado até porque, diferentemente do entendimento do agente, nós ainda mantemos o nosso entendimento de que o edital deixa muito claro que o FIT também seria apurado no período de monitorização. A gente acompanhou, principalmente com a nossa fiscalização, o período de monitorização. Uma série de problemas, isso aí, que esteve, evidentemente, trata-se de uma usina de característica diferente, de uma quantidade elevada de máquina. Santo Antônio, ela pagou o preço do pioneirismo, um projeto feito por quatro fornecedores, evidentemente, o projeto era único, o projeto era único, a execução também era única. Mas, na medida que ia surgindo problemas, é natural que fosse necessário fazer alguns ajustes nos projetos e nas unidades geradoras, coisa que geral não teve, porque, como o projeto era um projeto único, consequentemente, todas as modificações que foram aprimoradas nas máquinas de Santo Antônio, geral, consequentemente, irá aproveitar essa situação. As melhorias, as adequações eram incorporadas já no projeto geral, já que eles tinham as características. Eu destaco também uma decisão estratégica que foi adotada pelo agente, no sentido de adquirir unidades com quatro e cinco pais. Isso é uma decisão estratégica, certamente deve ter consubstanciada de vários estudos técnicos e econômicos, mas a gente percebe que, do ponto de vista de limitação operacional, a unidade quatro, ela percebe uma limitação, e isso leva até a ter uma condição de operação em determinado regime hidrológico mais desfavorável do que a de cinco pais. Mas foi uma decisão, evidentemente, pensada que o agente, de certa forma, deve ter avaliado aí as implicações que essa decisão teria. Mas o avanço que nós temos agora com essa nota técnica da SRG, e aí que eu considero um avanço importante, primeiro, nós mantivemos a nossa posição de entender que no período de monitorização deve ter a apuração do FID. Então, essa mudança não deixa de... não houve nenhum avanço nesse sentido, no nosso entendimento. Mas o que eu acho importante aí, nós vamos ter a oportunidade de avaliar, é que era razoável supor, e isso não foi enfrentado na nota técnica anterior, é que os critérios adotados para planejamento fossem os mesmos critérios adotados para operação. E aí tem uma avaliação, uma melhoria substancial na apuração do FID, porque toda vez que houver condições eletroenergéticas do ponto de vista hidrológico, e se for necessário despachar todas as unidades geradoras, tranquilamente serão despachadas todas as unidades geradoras. Mas em determinado momento, e somente nessa situação que nós temos agora, se houver restrições hidrológicas, consequentemente, e se o ONS, por uma questão não hidrológica, mas sistêmica, operar um determinado número de unidade, e porventura alguma unidade deixar de operar, como eu tenho uma quantidade razoável de unidade sem operar, essa substituição seria sem, evidentemente, afetar o FID. Portanto, eu acho, eu considero um avanço muito grande, mas um avanço muito grande daqui para frente. A gente não consegue usar esse mesmo critério, e usamos esse mesmo critério naquele gráfico que o Bruno mostrou, evidentemente, é possível a gente perceber em períodos anteriores, onde houve, de certa forma, uma restrição hidrológica, e nessa restrição hidrológica é possível fazer essa simulação, ou seja, o ONS poderá reavaliar essa situação. Mas, do ponto de vista de assegurar que, no período de monitorização, não deve ter apuração do FID, e, evidentemente, a gente não consegue ter o mesmo entendimento do agente. Portanto, ao assinar o contrato de concessão, a SAESA assumiu o compromisso de manter disponibilidade de sua usina nos valores estipulados no edital e no contrato, sem prejuízo da aplicação do mecanismo de redução de energia assegurada em MREA. Tal mecanismo visa verificar se a usina participante do mecanismo de realocação de energia MREA cumpriu ou não os requisitos de disponibilidade considerados no cálculo da garantia física. Essas verificações são efetuadas através do cálculo de um fator equivalente à razão entre os índices de disponibilidade verificados e os índices de referência. Um valor inferior a 1 para este fator significa que a usina não cumpriu os requisitos de disponibilidade e que sua garantia física será ajustada para refletir este descumprimento. Na resolução 688-2003, que é o regulamento do MREA, mediante a aplicação da seguinte forma, então nós temos aí a disponibilidade de referência, 1 menos o TEIF, é a taxa equivalente forçada, e a taxa de disponibilidade programada. Então, essa expressão estabelece os valores do cálculo do FID quando eu observo a disponibilidade verificada com uma disponibilidade estabelecida como de referência. E aí calcula-se o FID por essas equações. Essa apuração é verificada com base na média móvel do histórico de 60 meses, da taxa equivalente disponibilidade forçada apurada, TEIF, e da taxa equivalente disponibilidade programada, TEIP. Enquanto a usina não dispuser do histórico compatível de 60 meses, os valores faltantes são preenchidos com o valor de referência. Quando a apuração da disponibilidade verificada pela média de 60 meses for inferior ao valor de referência, a usina estará sujeita à aplicação do MREA, que constitui a multiplicação da garantia física pelo FID. No caso da UHA de Santo Antônio, o valor do IP é 0, quer dizer, programado é 0, e o TEIF é 0,5, que resulta em uma disponibilidade de referência de 99,5%. O principal pleito da CESA refere-se à exigibilidade desta índice de disponibilidade apenas após a entrada em operação comercial de todas as 50 unidades geradoras da UHA de Santo Antônio. Exercício conduzido pela SRG, levando-se em conta o cronograma de motorização às condições hidráulicas do sítio, em termos médios mensais, e a produção energética apurada é mostrada na figura 1, aquela figura que o Bruno apresentou. Também se dispôs na figura a estimativa do número de unidades que efetivamente produziram energia mensalmente, em função do montante energético registrado para a usina e da premissa de que o despacho conduzido pelo INS observara a maximização da geração de energia segundo o uso ótimo e eficiente das unidades geradoras. Essa é uma das questões também levantadas na época pela CESA, porque não despachava por potência, mas pela quanta máquina, onde o INS entendia que, do ponto de vista eletronegético, máquinas em número superior à potência necessária era importante para a questão de frequência, para a questão de reativa, etc., mas era um modelo de operação definido pelo INS, que é feito também por todos os usinos do sistema interligado nacional. Então, esse gráfico aqui o Bruno já explicou, o fato é evidentemente os números que se esperava e o vermelho que efetivamente se deu. Então, essa diferença entre o valor previsto e o valor efetivamente verificado é que dá a necessidade de fazer a apuração do feed. Esse estudo mostra que, via de regra, a usina teve dificuldade em entregar toda a energia disponível no sítio. Note-se que também, no início da motorização, nos primeiros dois anos e meio, tendo em vista o potencial hidráulico natural disponível no sítio e a potência unitária relativamente baixa de cada unidade geradora, o despacho ótimo sempre seria a totalidade de unidades e em operação comercial. Independentemente do mecanismo causador das unidades paradas, recorrentemente de unidades geradoras em operação comercial, instaladas estiveram indisponíveis para a produção de energia, o que comprometeu a produção e a entrega de energia contratada segundo os critérios de planejamento firmado, à época, positivados no respectivo contrato de concessão. E aí tem várias justificativas dessas paradas aí, principalmente na fase inicial de instalação. Importante mencionar que no edital do leilão da UHS Santo Antônio, estabeleceu-se que durante a fase de motorização, a usina estaria sujeita à aplicação do MRA, ou seja, a aplicação do fator de disponibilidade, o FID, caso não se atinja a disponibilidade de referência, 99,5, como pode ser observado a seguir. Então, o item 12.8.4.1 Caso o índice de disponibilidade verificada na UHS Santo Antônio seja inferior ao valor de referência, considerado no cálculo da respectiva garantia física, a usina estará sujeita à aplicação do mecanismo de redução de energia assegurada em MRA durante a fase de motorização, estarão sujeitos à aplicação do MRA apenas de unidades geradoras em operação comercial. Ressaltando-se que uma usina hidrelétrica em fase de motorização é aquela cujo quantitativo de unidades em operação comercial é inferior ao número de unidades básicas. Portanto, fica muito claro aí nesse item a questão da avaliação no período de motorização. O NS irá apurar mensalmente os índices de disponibilidade verificada na UHS Santo Antônio com base na resolução nº 0.088, de 24 de dezembro de 2003 ou regulamentação específica que venha a substituí-la. Portanto, isentar a saída da obrigação assumida em contrato oneraria terceiros a saber demais usinas do âmbito do MRE e consumidor de energia, os quais assumem o resultado do MRE de Taipu e das usinas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 12.783, de 2013 e, na estimativa feita pela SRG, esse valor corresponderia superior a R$ 40 milhões, isso somente no período de março de 2012 a maio de 2014. Nenhum dos documentos citados pela SAESA, com especial destaque para o edital, o 05-2007, também a portaria do MME 293, que aprovou as diretrizes para o leilão de compra de energia elétrica proveniente da Água e Santo Antônio, também a nota técnica da EPI A117-2007-1, o ofício 116 da OSGH, que ele solicitou esclarecimentos sobre os valores de TAFE e IP declarados, ou ainda o relatório complementar, o PJ 0663-003, revisão 0, que apresentou os esclarecimentos solicitados, autoriza a interpretação sustentada pela SAESA de que somente seja exigível o índice de disponibilidade de referência de 99.5 para o momento em que se encontrasse efetivamente instaladas em operação todas as máquinas. Por essa mesma razão, não merece prosperar a proposta de metodologia de avaliação dos aspectos adicionais do cálculo das disponibilidades da UGES Santo Antônio, projeto versus operação constante da nota técnica de artigo 93, que propôs uma metodologia de cálculo para disponibilidade de referência do período de motorização que não corresponde àquela previsão edital. E, nesse ponto, acompanho a conclusão da nota técnica 51 da SRG pelo não acolhimento dessa proposta, uma vez que os critérios sugeridos não têm suporte no exato administrativo que conformaram o leilão da UGES Santo Antônio. Ainda que o próprio edital não contivesse disposição expressa em sentido contrário, a pretensão da SAESA, qualquer interpretação que pretendesse alocar os custos decorrentes da insuficiência e desempenho das unidades geradoras da UGES Santo Antônio aos demais participantes da MRE, esbarraria no artigo 24 do decreto 2655-98, que prevê que o risco de disponibilidade de natureza não hidrológica das usinas de geração hidrelétrica, como é o caso da UGES Santo Antônio, serão assumidos invisavelmente pelas usinas participantes, não sendo portanto cobertas pela MRE. Para definir seu pretenso direito à não aplicação do FIDE durante a fase de motorização, a SAESA invoca o suposto princípio que a própria interessada ter extraído das diretrizes para o leilão da usina que denomina o princípio da redundância. Entretanto, a interpretação das diretrizes que balizaram a definição das taxas de referências para o HES Santo Antônio não pode contradizer o texto do próprio edital, nem as disposições regulamentares já consacradas no setor. Portanto, não se pode confundir a questão da metodologia de apuração do FIDE aplicável ao longo da vigência do contrato de concessão, que inclui o período de motorização com a questão da exigibilidade do FIDE durante o período de motorização da usina. A duração do período de motorização era conhecida e o edital dispunha expressamente que o FIDE seria aplicado nesse período, portanto, a SAESA dispunha de todos os elementos para a correção e precificação correta da condição do edital. No que se refere às taxas de referências para as usinas de hidrelétrica despachadas centralizadamente, usualmente são utilizadas as taxas apuradas conforme o procedimento do Brassier e agrupadas por faixa de potência de máquina. Entretanto, a definição das taxas de referência utilizadas pela HES Santo Antônio levou em consideração o regime fluvial do Rio Madeira, que apresenta períodos de estiagem e de estiagem bem definidos, assim como a grande motorização da usina. O regime fluvial, permitido observar que em anos secos e médios, seria possível dispor de até sete meses, no caso de junho a dezembro, e em anos úmidos, seria possível dispor de no mínimo quatro meses, agosto e novembro, para a realização de serviços de manutenção programada sem interferir na produção energética. Portanto, essas informações são importantes porque permitem ao agente planejar adequadamente a manutenção programada das suas unidades geradoras. Com efeito, a SAESA informa que a taxa de referência para disponibilidade forçada também foi calculada com base em premissas constantes do relatório complementar. Com a utilização da energia média anual, considerando apenas a disponibilidade hídrica, descontando-se a energia média anual produzida pela unidade disponível. Decorre dessa premissa que a classificação de unidade geradora como indisponível seria devida quando houvesse vertimento turbinável. Sob essa lógica, a ocorrência de saídas forçadas, desde que houvesse unidade geradora para turbinar toda a disponibilidade hídrica, existente, não comprometeria a garantia física da usina, via aplicação do feed, não restando efeitos de redução da energia alocada no âmbito da MRE. Se, por um lado, essa premissa foi validada para apuração da disponibilidade programada, por outro, permanecerá controvérsia em relação a como proceder nos casos de disponibilidade forçada. Mediante a nota técnica 090, a SRG revisitou o tema, que eu acho que foi o grande avanço, e concluiu que a teife apurada somente poderá corresponder à teife de referência, se somente se o critério de apuração for o mesmo utilizado na definição de referência. A manifestação da SRG deriva do exame da metodologia de apuração de indisponibilidade de unidades geradoras e sua aplicabilidade, no caso concreto, em consonância com a documentação atinente no edital 5-2007. Notadamente, a metodologia de cálculo de garantia fica consubstanciada na portaria 293 do Ministério da Energia, o que resultou no entendimento de que o expulgo das horas parada, forçada, deve ocorrer sempre que as unidades geradoras não forem necessárias ao sistema interligado nacional. Eu sei que é um grande avanço. E aí nós apresentamos os questionamentos que foram feitos à época, e aí no caso 109, de acordo com os procedimentos de rede em vigor, o agente de geração deve comunicar a disponibilidade de suas unidades geradoras ao INS e o INS deve apurar mensalmente o índice de disponibilidade verificado da usina. E de acordo com as regras de mercado, se esse índice for inferior ao valor de referência considerado no cálculo da energia assegurada, a usina estará sujeita à redução de sua energia alocada, de acordo com a resolução da ANEL a 688. Assim questiona-se. Então, o que é que você quer esclarecer é o seguinte. Se por acaso houver necessidade de despacho, e aí despacho eletroenergético, e aí sim. E se não houver disponibilidade de máquina, consequentemente, aí nesse caso, seria feita a apuração de incorrer na espinabilidade da MRA. Sim, em todo mês que o índice de disponibilidade verificado nos 60 meses foi inferior ao de referência, respeitada a resposta do item 1 do questionamento. No questionamento 143, ele foi feito. Está definido no anexo 1 ao CCR, como referência da usina, os valores de P igual a 0, TF05. Nesta circunstância, a disponibilidade contratada será de 99,5%, não deixando qualquer margem para que sejam realizadas intervenções preventivas nas unidades geradoras. Entende-se que, para esse cálculo de penalidade, decorrente de não cumprimento deste índice de disponibilidade, serão consideradas disponíveis o número de horas das unidades necessárias para a produção de energia, de acordo com o despacho centralizado do INS, e que, para as unidades não despachadas pelo INS, não serão computadas as horas nos quais as mesmas estarão indisponíveis. Pode-se confirmar o entendimento acima. Aí foi feito o esclarecimento também em 143, e diz sim. Para esta usina, somente serão computadas pelo INS, para efeitos de apuração da taxa de disponibilidade, as manutenções realizadas durante o período em que a unidade geradora estiver despachada pelo operador, em função de sua necessidade do sistema interligado nacional. Portanto, somente neste caso, a usina poderá incorrer em penalidade da MRE. Portanto, a gente amplia. Quer dizer, a decisão não é disponibilidade hídrica, é o sistema interligado nacional, porque poderá ensejar a necessidade de operar um maior número de máquinas. Entenda a SRG que o incremento da garantia física associado à disponibilidade de 99,5%, em vez de 97,47%, quer dizer, se fosse calculado com a metodologia do Brassier, esse valor sairia de 99,5% para 97,467%, portanto, um pouquinho mais confortável. A SRG estimou a diferença entre a garantia física e energia alocada pelo MRE à usina Santo Antônio, com cerca de 14 megawatts médio, mediante as simulações energéticas conduzidas pelo modelo Mitsui, considerando o TEIF de referência vigente à época de realização do certame, em condições ideais, o MRE teria um saldo estrutural positivo de 14 megawatts médio, em virtude de uma retenção de energia teoricamente passiva de ser produzida na usina, mas cuja regra de alocação não lhe restitui, fazendo com que esse volume seja percebido em todo o integrante do mecanismo. A nota técnica 090 da SRG, ao analisar os diferentes critérios de apuração de disponibilidade, identificou que o planejamento setorial utilizou a métrica calcada na disponibilidade hídrica, em contraponto ao critério de confiabilidade previsto na resolução 614. E, nesse sentido, ressaltam-se que o critério de necessidade do sistema examinado na referência da nossa técnica, sob a ótica energética, foi atrelado à disponibilidade hídrica do sítio. Contudo, a necessidade do sistema também abarca requisitos de natureza elétrica, os carros devem ser atendidos em razão de critérios de segurança, estabilidade e confiabilidade da operação de fatores igualmente importantes. Portanto, há um avanço na interpretação sugerida pela SRG, no sentido de que se analise a questão da ótica energética. Por consequência, as unidades geradoras adicionais, despachadas por razões elétricas, também deverão ser consideradas no cálculo dos índices de disponibilidade, o TFIP, a exemplo do que ocorre com as demais usinas de elétrica do sistema interlegado nacional. Tal medida se faz necessária, uma vez que a única exceção prevista nos documentos que balizam o cálculo da garantia física utilizada na edital 05, foi aquela relativa à disponibilidade hídrica, conforme o detalhado da nota técnica 090 da SRG. Assim, se o despacho eletroenergético ótimo conduzir a operação de 15 unidades geradoras, a eventual saída forçada de qualquer delas somente não será computada como disponibilidade se for substituída por unidade geradora reserva de moda não comprometer o quantitativo de máquinas requerida. Então, perceba-se, eu poderia ter, por disponibilidade hídrica, 10 unidades, mas o INS, por uma questão eletroenergética, despacha 15 unidades, mas mesmo assim, se por porventura uma das 15 unidades vier a sair da forçada, eu posso substituí-la, porque aí não comprometeria os requisitos de operação do sistema. Agora vamos para a análise da controvérsia judicial. Há já visto o ajuizamento da ação pela SAESA em face da ANEL e da CCE e as consequentes decisões proferidas em sede de liminar referente ao conjunto de disponibilidade de unidades geradoras, que deve ser considerado no cálculo das taxas equivalentes de disponibilidade, a OGS-Tantoine, o INS, passou a enviar para a CCE dois conjuntos de valores para TEIF e TEIP, o primeiro com base na regra vigente e o segundo com base nas determinações judiciais. Nas decisões judiciais, ainda que em caráter liminar, divergem da regulamentação prevista na resolução 614, assim como dos ajustes sugeridos para a ANEL e o TEC 090, com efeito cumpre esclarecer que, em medida, esses encaminhamentos são distintos. Em síntese, a resolução 614 determina o cumprimento de qualquer disponibilidade forçada, independentemente da necessidade do sistema. Pelo encaminhamento aqui proposto, devem ser consideradas a disponibilidade que impactam a necessidade do sistema interligado nacional. Já a decisão judicial prevê o cumprimento da disponibilidade somente das unidades que estiveram despachadas pelo INS. Suponho-se que, por exemplo, 20 das 50 unidades geradoras da OGS-Tantoine estejam em manutenção devido à saída forçada e que o sistema demande 40 unidades geradoras. Nesse contexto, o INS somente poderia despachar 30, pois 20 estariam em manutenção. Pela resolução 614, 20 unidades geradoras seriam tituladas como indisponíveis. Pelo critério proposto desse voto, apenas 10 seriam tituladas como indisponíveis, 40 a menos 30. Pela decisão judicial, nenhuma unidade seria titulada como disponível, pois o INS teria despachado somente as 30 unidades que poderiam ser efetivamente despachadas. Por absurdo, e aí Bruno também deu esse exemplo, se neste mesmo exemplo, 50 unidades estivessem em parada forçada, as 50 unidades seriam registradas como indisponíveis pela 614, enquanto pelo critério aqui proposto, 40 unidades seriam tituladas como indisponíveis. Entretanto, na visão do Poder Judiciário, nos termos da decisão exaurada, como haveria 50 unidades geradoras parada, nenhuma unidade se encontraria despachada pela INS, implicando indisponibilidade nula, ou seja, ou disponibilidade plena por qualquer das 50 unidades geradoras, o que nós entendemos que não é factível. Não obstante, como o processo administrativo não se confunde com o processo judicial, tramitando de modo independente, o que compete à agência decidir o pedido de reconsideração com base no melhor entendimento técnico e regulatório da questão. Com relação aos condicionantes para a elegibilidade da taxa de referência, a 99,5%, em seu pedido de aconselhação, a SAESA pleiteou a fixação de condicionantes sem os quais, no entendo da concessionária, não seria exigível o índice de disponibilidade de 99,5%. A primeira condicionante concerna a redundância representada pelo conjunto de todas as unidades geradoras previstas para o empreendimento. Esse argumento foi explorado na secção 2.1, que discorreu sobre os compromissos de disponibilidade contratado pela SAESA. Foi demonstrado que a SAESA faz uma leitura extensiva dos documentos que é embasado o edital para criar um princípio da redundância, que somente ela é aplicável e que considera a práxis regulatória e conceitos já consagrados na secção do setor. A secção 11.2 recomenda o ajuste da regra de expulgo de modo a compatibilizá-la com o critério adotado pelo planejamento setorial. Contudo, aplica-se a regra todo o período de concessão, inclusive uma autorização. Portanto, não merece prosperar a condicionante nos termos pleiteados. A segunda condicionante é respeito à atribuição dos valores faltantes de todas as unidades geradoras do empreendimento, ainda que não instaladas, do índice de disponibilidade de referência. E, nesse aspecto, a SAESA reitera o pedido já formulado e denegado pela diretoria, a saber, adotar nova interpretação para o artigo 3º, para o 6º da Resolução 188-2003. A nota técnica 040, de 2004 até 7g, esclareceu que a mudança na base de cálculo da disponibilidade de média de 60 meses, dos índices para a média acumulada das horas de disponibilidade, deu-se somente pelo fato de que os meses têm quantidade diferente de dias, porquanto não possuía qualquer relação com a fase de motorização das usinas. E, nesse sentido, acompanho o entendimento da SAESG de que não cabe a retoração da Resolução 614. Os critérios da Resolução 188-2003, aplicáveis à disponibilidade das usinas hidrelétricas, eram plenamente conhecidos à época da realização do leilão, que, por sua vez, os documentos que balizavam o edital, não permitem inferir as mudanças pleiteadas pela SAESA, de sorte que esse condicionante também não merece acolhimento. O terceiro requisito pleiteado pela SAESA, conserve ao expulgo de quaisquer disponibilidades ocorridas durante o período de restrição hídrica. A secção 1.2 analisou como foram estimadas as taxas de referência utilizadas pela AGS Santo Antônio, a partir dos documentos utilizados pelo Planejamento Setorial, para definir a garantia física da usina, e como esses critérios foram retratados no edital do 5. concluiu-se que, na apuração dos índices de disponibilidade forçada, deve ser considerada a disponibilidade que impacta a necessidade do sistema interregado nacional, decorrente do planejamento eletroenergético do sistema. Isso porque, não apenas a disponibilidade hídrica, pauta a otimização conduzida pelo ANS, aspectos de segurança, estabilidade e confiabilidade são fatores igualmente importantes. Portanto, concluo por acatar parcialmente desta condicionante. O quarto condicionante, suscitado pela SAES, é relativo ao expulgo das diversas excludentes responsabilidades representadas pela política de operação do operador nacional do sistema, que impeça a verificação da redundância e incita aos referidos valores declarados pelo empreendedor, como o pressuposto da fixação do índice de disponibilidade de referência 99,5. Novamente, busca a SAESA que a ANEL fixe uma normatividade exclusiva para a SAESA que não existe para nenhuma outra usina do sistema interregado nacional. A análise de expulgo de ocorrência compete ao ANS, dentro dos modos fixados pela 614. Eventuais controvérsias entre o agente e o ANS poderão ser encaminhadas à ANEL para análise e não se mostra razoável buscar soluções a priori para os casos omissos. O último condicionante, de modo semelhante ao anterior, concerna o estabelecimento de uma classificação específica de paradas de unidades geradoras, de forma a não imputar a disponibilidade para efeito de apuração do FID em situações que fique descaracralizado o princípio da redundância, premissas do edital. Considerando que a política operativa estabelecida pela ANS para despachar a usina Santo Antônio já foi esclarecido que o denominado princípio da redundância não possui amplitude sustentada pela SAESA, caso o ANS avalie se é necessário a ação de uma classificação específica para cumprir eventuais determinações da ANEL sobre o tema poderá fazê-lo nas rotinas operacionais. Diante do exposto, e considerando que continua o processo 48.500.04739-2014-1990, decido por conhecido o pedido de reconsideração contra os espaços 4825-16 de dezembro de 2014, interposto pela SAESA para o numérito, em deferir o pedido na aplicação do fator de disponibilidade do período de motorização da usina e da elétrica Santo Antônio, em deferir parcialmente o pedido de fixação dos condicionantes para a visibilidade do índice de disponibilidade da referência de 99.5, para autorizar o ANS a expurgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras não necessárias ao atendimento dos requisitos eletroenergéticos do Sistema Interligado Nacional, é o voto. Em discussão? Bem, é um assunto bastante técnico e bastante complexo. Eu acompanho aqui o entendimento do voto do relator com um princípio fundamental de que tem que haver coerência entre o que foi planejado, mas principalmente o que foi contratado, com a forma como é apurado as obrigações contratuais. Então, um esforço bastante importante da SRG e da relatoria em buscar essa coerência. Então, aqui me parece que a gente chegou numa condição de entendimento que seria muito melhor se lá atrás naquele pedido de esclarecimento já tivesse, além do de parada programada, já tivesse parada forçada e já tivesse isso esclarecido desde o começo. Mas me parece que a gente hoje chega num bom entendimento na maturidade do que estava no contrato, do que estava nas normas, nos estudos, nas portarias. Eu fiquei em dúvida só em relação a um único ponto do pedido do agente, que eu acho que, para fazer sentido, ele deve estar pedindo alguma coisa e a gente respondendo outra, que diz respeito exatamente a essa questão do segundo condicionante, que é a atribuição de valores faltantes. A própria resolução 688, já no parágrafo 6º, lá do artigo 3º, já estabelecia que era para preencher os valores faltantes com 60 meses. Então, era uma regra conhecida. A alteração da resolução para 614, de fato, busca trazer a média do mês para o equivalente em horas. Ele fala que, para ler aqui em verbos, então, para efetuar os cálculos de que trata o inciso anterior, caso não se dispõe dos valores apurados mensais que totalizem 60 meses, os valores faltantes deverão ser complementados utilizando os valores de referência considerados um cálculo da respectiva garantia física do empreendimento. E aqui vem a novidade, convertidos em número de horas de indisponibilidade. E na versão anterior, que era no parágrafo 6º, para obtenção das médias citadas no parágrafo anterior, caso não se dispõe dos valores mensais apurados que totalizem 60 meses, os valores faltantes deverão ser complementados utilizando os valores de referência considerados no cálculo da respectiva energia assegurada da usina. Então, não me parece que há um impedimento a preencher valores faltantes. Isso é óbvio que, desde a norma original, já se faz. Não é possível, e aí só se eu estiver dando errado, que haja uma controvérsia tão grande de resultados, se você considera meses ou o equivalente número de horas. Me parece que deve ter alguma coisa a mais no pedido. E eu grifaria aqui o sentido de que os valores são os valores de referência considerados no cálculo da garantia física, no caso da 614, e no caso da 688, 2013, ele faz referência à energia assegurada da usina. Então, me parece aqui, acho que o André está pronto para explicar que há uma questão sobre se para cada unidade que entra em operação, a gente preenche com 60 meses, ou se a gente entra em operação na usina preenchendo 60 meses de todas as unidades. E me parece que não foi isso que a gente respondeu. Se o pedido for esse, a gente tem que dar uma resposta um pouco diferente. Não sei se você quer... Mas em síntese era isso. Na verdade, o que se faz é... Estou presumindo que está definido. Obrigado, diretor Jato. Mas em síntese era isso. Nós pedimos que se considerasse todas as unidades geradoras, portanto, o período por unidade geradora e não o desempenho da usina. Dito de outro modo, se considera que, havendo uma unidade geradora da usina, ela representa a usina inteira por 60 meses, o que se faz é dar um peso extraordinário nessa média ponderada às primeiras unidades geradoras. Portanto, havia necessidade de considerar isto por unidade geradora e não apenas por usina, que era o que se fazia sobre a 688. Portanto, era uma tentativa de simular um resultado como se todas as unidades geradoras tivessem 60 meses e se considerasse o conjunto de unidades geradoras da usina, de modo a evitar que a primeira unidade geradora tivesse um peso extraordinário na performance do cálculo da média. Era isso. Agora eu queria ouvir da SRG se na 688 era assim, como o André falou, que dava um peso ponderado, se na 614, o que é que mudou? Então, a 688, ela considerava o histórico de 60 meses para a usina. E, de fato, quando uma usina que só tem uma unidade ou poucas unidades, o período de motorização é curto e isso não seria um problema. Então, à medida que ela entra uma unidade, ela entra aquela disponibilidade, aquela unidade passa a ser a disponibilidade que é entendida como a disponibilidade da usina. E isso é preenchido com valores de referência de 60 meses. A alteração que foi promovida na 614, ela passa a considerar o preenchimento de referência de 60 meses para cada unidade. toda essa discussão qual é o que vem sendo defendido sistematicamente pela SRG desde aquela época? Toda a discussão que foi travada com o Santo Antônio, ela não foi travada nesse tempo, mas na sua origem. E foi travada no âmbito de um processo de aprimoramento da 688, que não foi, não se recebeu somente contribuições de Santo Antônio, mas de todos os geradores do SIM, que participaram desse processo e isso foi discutido. Quando se chegou no formato final, que hoje está substanciado na 614, o motivo para essa nova regra de considerar a unidade não foi o motivo justificado por Santo Antônio. O motivo foi essa questão dos diferentes quantidades de horas presentes em cada mês. Então o que a gente diz, olha, o motivo foi esse. Por acaso, essa nova métrica que se chegou, ela é uma métrica que é favorável a Santo Antônio porque ela tem uma longa motorização. Mas como isso aí foi discutido no âmbito de uma agência pública e a regra foi, quando aprovada, dali para frente, o que a gente entende é que pegar essa regra nova que tinha aquele motivo que foi apresentado no voto pegar essa nova métrica e aplicá-la para Santo Antônio, a gente estaria retroagindo uma regra porque essa regra não tinha sido pensada para essa finalidade. Aí foi um efeito colateral de uma regra pensada para um outro propósito que beneficiou essa usina por ela ter um período de motorização relativamente longo. Mas nesse sentido... Essa compreensão da não retroatividade foi exatamente o que a diretoria deliberou. Então, aqui, na decisão anterior, a gente já analisou isso sobre esse aspecto. O que eu acho que a gente está avançando aqui é em verificar as condições de contrato com base principalmente na análise do cálculo da garantia física porque fazia referência na própria 688 de uma maneira indireta, mas diz que o cálculo do preenchimento deve ser considerado as condições lá que foram utilizadas, as premissas utilizadas para o cálculo na redação da resolução da época de energia assegurada, a gente pode tratar como sinônimo de garantia física. E outro ponto importante é que no contrato, na cláusula do 12.8.4.1 do edital, já faz uma referência que no período de motorização a MRA só se aplica às unidades de operação da usina. Então, eu acho que é possível fazer uma leitura no sentido de que a cálculo da garantia física para chegar naquele valor pressupunha algo que a gente já reconheceu na hora da apuração do feed, mas pressupunha uma motorização longa, me parece incompatível com o critério de garantia física acelerada até a Nub e me parece incompatível com o que está disposto no edital que só se aplica na fase de motorização sobre a MRA. Então, não se trata de retroagir a resolução, se trata porque a gente já viu, se foi isso, claro que não vale. Então, o que eu estou querendo discutir aqui com vocês é se também não se enquadra no mesmo critério que a gente já usou para apurar as unidades paradas, mas não necessárias. Quer dizer, o que estava no contrato, o que é que balizou o cálculo da garantia física? E aí a pergunta para a SRG, é possível fazer a leitura de que aquela garantia física na forma concopulada pressupunha que as unidades geradoras que entrassem com a garantia física cheia pressupunha para ser possível a compatibilidade com o FID por unidade, porque se foi isso a gente não está retroagindo, porque teve uma condição especial nessa usina. A usina foi calculada, a gente já viu, a garantia física num método diferente. E tem essa cláusula do contrato que é interessante, que ela vem aqui no voto e faz referência às suas unidades em operação comercial. Mas esquece um pouco a tese de retroagir a resolução, esquece o argumento usado no processo. Esse é o argumento da Santo Antônio. Eu estou querendo acrescentar a minha convicção. Tá. Nós não trabalhamos nessa linha porque qual foi a linha trabalhada? Olhar se tem uma sustentabilidade técnica, aí a gente, nós avaliamos os modelos de engenharia que são utilizados para tratar de disponibilidade e, bom, a partir dessa conclusão de que existe uma sustentabilidade técnica, vamos ver se essa técnica está sustentada no texto. E um critério que nós utilizamos na análise foi o seguinte, olha, eu tenho que ter o texto, eu tenho que tirar um, eu tenho que ter esse texto de forma objetiva, ele tem que estar materializado, eu não posso tirar uma interpretação, não posso forçar uma interpretação, eu teria que ter algo materializado ali nos documentos do edital. Aí, no caso do critério, da igualdade entre critério de operação e critério de apuração e critério de planejamento, isso para nós era patente, por quê? Eu tinha um documento solicitado pela NEL que foi aquele relatório complementar ali para fundamentar aqueles índices de Bracier onde havia uma justificativa do porquê o IP0 e do porquê o TEIF igual a meio. E aí, na época do edital ficou claro que o IP0 eles teriam um tratamento diferente da 188 e diferente da 614. Por quê? Se aplicasse puramente a resolução 188 e 614 ia dar uma indisponibilidade programada, um índice apurado diferente de zero, porque, obviamente, a usina tem que ser vai ter unidades paradas para manutenção. Então, ali ficou claro. Aí a pergunta que a gente, o trabalho e o nosso esforço interpretativo é, olha, por que foi feito para um quando tem a explicação, o fundamento e esse que também tem um texto concreto aqui não foi dado um tratamento. Aí, esse foi o dilema. Então, essa foi a análise e toda essa fundamentação. No caso dessa discussão da complementação das unidades, em nenhum momento isso é citado no edital e em nenhum documento. Isso não está citado. Então, para essas questões que não estão citadas e não estão debatidas, qual foi o entendimento que a gente tinha colocado? Vale a regra que está posta. Por maior rigor que ela tenha, a regra está colocada ali, o agente tem a obrigação de conhecer e eventualmente traduzir essa informação dessa regra num preço para o edital. Isso aí foi o que a gente defendeu. Por que que não tem, não caberia numa linha interpretativa permitir que o FIDES não fosse aplicado durante o período de motorização? Por que? Tem uma disposição expressa. Então, não posso interpretar contra o texto. Então, no caso da igualdade dos critérios, a gente falou existe o texto aqui dentro. Esse texto tem que ser compatibilizado, mas quando não tem um texto para a gente trabalhar, a gente sentiu essa dificuldade de, não que a tese não seja boa, não quero dizer que a tese seja equivocada, simplesmente, ela não está no conjunto, eu não tenho como extrair ela do conjunto, não está materializada ali. É uma interpretação que não foi feita à época, não foi discutida à época. Bem, eu não sei, o que eu acho é que esse próprio texto diz que claramente incide o FID na motorização, tanto que eu nem estou tratando dessa questão, acho que incide mesmo, eu acho que ele também deixa espaço para considerar que o FID ele é por unidade e não por usina, porque ele fala que só será considerado nas unidades em motorização, e ele ressalta que a usina está em fase de motorização, é aquela cuja quantitativa de unidades em operação comercial é inferior à NUB. Por que a NUB? Porque a gente entrava com a garantia física cheia, era só disponibilidade máxima, era só você tirar o TFP. Depois lá da NUB é que você agregava a sua potência e aí igualava tudo. Então, me parece que a resolução expressa tem, agora a leitura dela não é tão clara quanto os outros dispositivos que vocês trazem, agora ela tem que ser coerente com o resto que a gente decidiu. Ela era coerente na decisão anterior, quem está negando tudo a leitura era essa. No momento que a gente dá uma parte, eu acho que a coerência exige que se dê essa parte, mas não a parte de não aplicar o FID, isso não. Isso eu acho que a César não tem razão em pedir, é expresso, mas que o FID tem que ser apurado com base nas unidades e não na usina. Bem, aí tem uma dúvida posta, eu acho que a Aire explicou porque que entende que não tem respaldo, quer dizer, não é possível extrair do texto essa interpretação, não sei como pensa o doutor Reive. Essa foi a preocupação, toda vez que nós analisamos esse processo, era realmente verificar, extraindo do texto, o que é que realmente tem consistência e onde a gente podia avançar. Essa é a preocupação do doutor Tiago, eu também como com ela, quer dizer, é uma inferência, quer dizer, você pode até evoluir para isso aí, mas o que nós avançamos foi no sentido de verificar realmente o que é que existe, está a avaliação que nós verificamos nele, está o primeiro com relação à motorização da usina, não tem dúvida, isso é um caso que está afastado. E aí, esse é que é o maior problema da sota Santo Antônio era nesse período, e nas reuniões que nós fizemos, é mesmo afastada da questão da motorização, da forma como foi colocada, Santo Antônio usava até uma expressão, do jeito que está essa usina não se sustenta, porque mesmo após a motorização, se a apuração continuasse dessa forma, ia ter dificuldade. Então, nós verificamos que do ponto de vista de planejamento existia uma métrica e do ponto de vista de operação existia outra, então era importante que nós pudéssemos manter, mas percebam que nós estamos falando de usina, quer dizer, em nenhum momento nós adentramos em unidade, quer dizer, essa inferência que o diretor Tiago faz é possível, não tenho dúvida nenhuma, agora, nós não encontramos nos textos algo que pudesse em algum momento fazer uma correlação com as unidades, portanto é que nós seguimos nessa diretriz, quer dizer, vamos analisar a usina como um todo, é tanto que quando a gente vai fazer avaliação por unidade, aí sim, é despacho por unidade, mas a avaliação é da usina como um todo, então, Tiago, eu também entendo a sua observação, a sua preocupação, mas essa foi a estratégia que foi adotada no sentido de realmente identificar o que realmente está escrito e estando escrito daria, digamos assim, conforto a gente caminhar na linha que nós estamos caminhando. Esse ponto aí realmente acho que já foi bem explorado, eu também queria fazer dois comentários, o primeiro, eu também fico bem convencido de que não há como afastrar por ação do período de motorização, compreendo também que por tudo que foi aqui já exposto e no próprio pedido original que nós já tínhamos enfrentado nas análises que foram feitas e até pela coerência com a questão da definição da garantia, mas eu queria também registrar que o Dr. Reive e a equipe dele, principalmente a SRG que estiveram mais à frente dessa análise, eu acho que foi um esforço muito grande, eu acho que há de se reconhecer essa questão no sentido de olhar para esse empreendimento como empreendimento que tem características diferenciadas, então evidentemente respeitando como tem que ser todo o edital, toda a disciplina que tem a respeito do assunto, mas interpretando aquilo que couber até essa coerência entre o planejamento e a operação para que a coisa enfim, feche, digamos assim, uma lógica. Agora, sempre atento para isso, porque não é indiferente qualquer reconhecimento aqui para outros agentes, então evidente que esse zelo de que pode eventualmente ter espaço para alguma interpretação, para alguma inferência nessa direção, mas ela tem que ter uma robustez um pouco que dê segurança para caminhar nessa direção. Eu acho que isso que propõe o relator avança de maneira importante em relação ao que foi objeto do recurso e eu acho que já atenua de maneira também relevante o impacto que não desconhecemos que tem lá para Santo Antônio. Agora, essa dúvida que o Tiago levantou, eu acho que pelo que eu entendi foi objeto de uma exaustiva avaliação e o entendimento tanto da área como do relator é que essa não é a escolha, a melhor escolha, não está sustentada pelo processo de análise que foi feita pela área e pelo próprio relator ainda que seja uma interpretação ou uma ideia que possa fazer sentido. Então, ok. Mais algum ponto, Tiago? Ele está ok? Então, em votação. Eu voto por indeferir o pedido de não aplicação do fator de disponibilidade em período de motorização da usina hidráulica de Santo Antônio, por definir parcialmente o pedido de fixação de condicionantes para exibilidade do índice de indisponibilidade de referência de 99,5% para autorizar a ONS a expurgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras não necessárias ao atendimento dos requisitos eletroenergéticos do Sistema Integral Nacional e para que o cálculo do FIDE durante a fase de motorização considere os valores de referência com base nas unidades geradoras e não na usina. Eu voto com o relator, acompanho o voto do relator. Portanto, aqui, como nós não convergimos com três votos na mesma linha e eu suspendo, então é isso, né, secretário, que tem que ser feito, suspendo a votação acusada do processo e aguardaremos a retomada de outros diretores para dar continuidade à votação. Fica suspensa a deliberação do assunto, então, para uma próxima reunião. Próximo item. Mas, evidentemente, já colhido o voto do relator e o meu voto na mesma direção e o voto do diretor Tiago com essa divergência que ele explicitou. Próximo item. Próximo item.